Vocês que trabalham na cadeia produtiva do arroz, em qualquer uma das suas etapas, em algum momento vocês já tiveram problemas com a brusone? É a doença mais importante que ocorre sobre a cultura do arroz. Nós podemos ter perdas que podem chegar, em alguns casos, até 100%. Hoje nós temos cultivares extremamente produtivas, então nós temos uma gama muito grande de cultivares. E essas cultivares, no melhoramento, elas perderam muito em rusticidade. Essa perda progressiva de rusticidade, ela tornou-se cultivares mais sensíveis, principalmente a brusone. Ou seja, de uma maneira ou de outra, ela acaba tendo a capacidade de infectar praticamente todas as lavouras de arroz. A brusone da folha, se nós tivermos uma intensidade muito grande, ela vai afetar, sim, a questão da área fotossintética. E nós vamos ter problemas de perda de produtividade. Mas o grande problema para nós, sem sombra de dúvidas, é brusone, pescoço e raques. Onde nós vamos ter perdas aí, né, de falta de enchimento de grão, né, esterilidade de espiguetas. Então nós vamos ter problemas bastante sérios. Tivemos uma fase muito intensa com as cultivares suscetíveis a brusone. Então a gente acabou passando um período aí com muita dificuldade. Seja pela capacidade do fungo infectar, seja às vezes até pelo mau uso das tecnologias, pela não utilização de fungicidas, alguns motivos levaram a que hoje todas as variedades de arroz quebrem a resistência, algum tempo após serem lançadas. É claro, nós temos que trabalhar com a aplicação de fungicidas. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.